Eu acho que é interessante pensar em termos de política e teatro, quer dizer, arte cênica, porque aqui é cinema, é que a política entra tanto no teatro que os Taviani cortam e alteram o texto porque eles têm uma mensagem específica a transmitir, que não é exatamente a de Shakespeare, mas a de Shakespeare se presta. Mas eles fazem certas mudanças que são... Bom, a ausência das duas mulheres eu atribuo ao machismo italiano, quer dizer, acho que é... Não, eu acho... Não, não porque no Shakespeare Behind Bars, na Inglaterra, nos Estados Unidos, os homens fazem os papéis femininos como era no tempo de Shakespeare, mas acho que os italianos não iam concordar. E é uma pena porque a Porsche e a... O nome dela? Calpurnia. São muito ícones das posições do Brutus e do Marco Antônio e do César. Porque o que eu estava dizendo aqui, o Taviani, uma coisa que ele altera, que é o que eu digo, muda o enfoque político, é que Shakespeare toma um cuidado muito grande em mostrar que, de todos os conspiradores, só o Brutus realmente age por uma convicção. Os outros todos? Não, todos têm queixas de Shakespeare, do Júlio César. Todos... Não, meu primo, eu fui injustiçado, ou eu perdi isso. Então, o que ele... Por isso é que, no final, o Marco Antônio diz, this was a man. Quer dizer, realmente, o Brutus é uma figura muito específica. De certa maneira, quer dizer, ele entra na conspiração tendo a ilusão de que pode salvar a República. E, no entanto, o que acontece é que ele precipita o início do Império. Ele não consegue fazer isso. Mas, então, o tratamento dos conspiradores fica só uma questão de liberdade, de injustiça, etc. Mas essa sutileza do Shakespeare de botar os conspiradores não tão puros, a não ser o Brutus, e isso eu acho que é uma coisa... Agora, o filme tem coisas tão maravilhosas. A ideia de botar tudo em preto e branco e a cor só aparecer quando há uma ligação com o mundo de fora, eu acho isso uma coisa fantástica. Aliás, como Shakespeare, o filme tem uma coisa que eu acho... Para mim foi assim, meu Deus, olha só, isso é possível. Que é o Brutus só apunhalar o César depois que ele diz até tu, Brutus. Realmente, quer dizer, faz demais... E, de repente, meu Deus, olha só. Isso eu acho que foi uma leitura muito especial da cena. Mas eu acho que o teatro é política. A primeira peça desse ciclo enorme que o teatro começou em Atenas é que a primeira peça que nós conhecemos do Hésculo é os persas, que é uma peça política. Quer dizer, o que acontece é... É engraçado porque ainda não havia... Ele ainda não tinha usado exatamente os dois atores para haver um diálogo. Então, tem o coro. Primeiro, a atossa está esperando a volta do Xerxes na sua campanha contra os gregos. Como ele está demorando, ela invoca o espírito do Dario. E o espírito condena os Xerxes porque diz que ele foi derrotado porque ele quis mudar os limites naturais do seu domínio, quis atravessar, fez a ponte sobre o Elesponto, etc., e ir para a Grécia. Então, que essa tentativa de mudança da natureza, imagino que ele não diria hoje. Quer dizer, é que o pai atribui, condena, atribui a derrota a ele estar trabalhando contra os deuses, contra o que os deuses determinaram. De maneira que já é uma peça política desde então. Depois tem Antígona, Electra, etc. É impressionante. Todo mundo fala das origens religiosas do teatro, mas, quando o teatro grego aparece, quase todos os personagens vêm dos poemas épicos de Homero, não da religião. Eles não fazem peças sobre religião, é sempre sobre os heróis, sobre a luta do homem, a organização social, tudo isso. Quer dizer, de maneira que eu acho que o teatro... Eu não conheço... Eu acho que todo bom teatro é político. Lato senso. Quer dizer, é uma coisa que... Porque o teatro bom reflete o mundo em que o autor está vivendo, então tem um plano que sempre acontece uma influência política, certo? Quer dizer... Meu Deus! O López de Veiga, quando escreve Fuente Verruna, é uma obra política maravilhosa. Quer dizer, em várias épocas aparece. E Shakespeare, muito especificamente, eu não conheço... Não há nenhuma peça de Shakespeare que não tenha uma referência política reconhecível. De maneira que a questão do bom governo, do mau governo, da relação do governante com o governado, isso aparece na grande maioria das peças de Shakespeare. Eu costumava dizer para os meus alunos, quando eu ensinava, que é preciso lembrar que, quando Shakespeare fica escrevendo sobre reis, rainhas, não é por esnobismo, não é por preconceito, por adoração do poder, não. Eu digo... É porque eles representam determinadas ideias. Quer dizer, a comparação do nosso tempo é muito válida. Quantos assassinatos são cometidos nos Estados Unidos por ano? Qual deles teve a repercussão do assassinato do Kennedy? Então, a ação centrada no governante é porque aí ele quer refletir tudo o que está acontecendo no âmbito do governo desse indivíduo. Uma das grandes... Shakespeare, a minha impressão é que ele chegou a Londres e viu todas as várias formas de teatro que os University Wits, Marlow, Green, Piller, Leite, enfim, que tinham começado logo antes dele e disse assim, eu tenho que aprender a fazer tudo isso. Então, logo de saída, ele faz comédia romântica histórica, tragédia senecana, mas a peça histórica, isso eu gosto muito de falar, porque eu acho que, de todas as formas, elisabetanas, a peça histórica é a única que é uma criação de Shakespeare. As outras, ele escreveu melhor do que os outros, mas os outros já tinham feito. Agora, o que acontecia é que, no período que antecede o Shakespeare, durante o prédio elisabetano, havia um... com a Inglaterra ficando mais importante, culminando com a derrota da Armada Espanhola, mas havia um orgulho, um patriotismo, vamos dizer, mas um orgulho de ser inglês, e houve uma certa curiosidade de como é que nós chegamos aqui. Então, aparecem peças sobre governantes, mas eram o que eram chamadas as peças crônicas. O rei fez isso, fez isso, fez isso, podia ser mal, podia ser mal, podia ser mal, e, no fim, morria na cama porque ficou doente. Mas era meramente cronológica. É a Shakespeare que, de repente, pega e faz das peças que falam dos reis. cada obra tem um significado a ser transmitido. Ele usa o reinado de cada reino, a cada circunstância, para transmitir uma determinada ideia. Então, isso é... As peças históricas são muito importantes por causa disso. E, depois que ele escreveu sobre reis ingleses, reis ingleses, reis ingleses, não se esqueçam que havia censura. O Lord Chamberlain tinha que aprovar a peça que ia ser levada. Existe um texto sobre o Sir Thomas More que tem... Aparentemente, foi escrito... Seis autores tentaram consertar, mas nunca passou na censura. Por sorte, esse texto sobrevive. Então, quer dizer, o Shakespeare, enquanto estava falando dos reis ingleses, ele tinha que saber o que dizia para poder passar na censura. O Ricardo II, se a gente tem a peça com cuidado, ele, a momento algum, diz uma palavra que condene politicamente o Bolingbroke, que vai ser o Henrique IV. Mas, por outro lado, ele faz do Ricardo II uma pessoa humana, rica e atraente. De maneira que, com isso, ele equilibra o espetáculo e você vê a situação. mas, realmente, ele tem que ter muito cuidado. E, de repente, em 1599, depois que ele já escreveu todas essas peças históricas, ele escreve o Júlio César, que é a peça mais abertamente política que ele escreveu. tem também o Coriolano, que também é muito política, mas o Júlio César. Mas, como é que ele apresenta o problema do Júlio César? Você tem o Brutus, que é, essencialmente, um republicano. Então, para o Brutus republicano, não há ninguém, pode ter um talento, pode ter muito dedicado ao país, pode ser que valha a perda de qualquer percentagem dos direitos e deveres de cada cidadão. Então, essa é a posição do Brutus. O Marco Antônio é um aristocrata, é o que se chama em inglês um hero worshiper. Ele acha que se o César, que é uma pessoa excepcional, quer dedicar a sua vida a governar Roma, que isso vale a pena perder um pouco dos direitos e deveres do cidadão. De maneira que essas duas posições é que o Shakespeare coloca. Aliás, eu acho que ele mostra os outros conspiradores, como todos se queixando do César, mas para salientar a integridade do pensamento ideológico do Brutus, que é perfeito. Então, realmente, eles reduziram no cinema, no filme aqui, aquele momento fantástico que é o enterro do César. Os discursos do Brutus e do Marco Antônio são ambos obras-primas. A diferença entre eles é que o Brutus que é meridianamente claro. Ele fala, ele diz tudo, que ele explica exatamente por que ele agiu assim, em prosa. Aí chega o Marco Antônio, a momento algum, ele diz por que ele é contra a morte de César. Isso é meu amigo. But Brutus is an honorable man. ele não só fala em verso, como ele tem refrão. Então, ele diz isso, But Brutus is an honorable man. Então, ele realmente capta o povo pelo lado emocional e, depois que ele já criou bem a casa, quando ele foi embora, ele diz, agora pode deixar, que eles pegam fogo sozinhos. Agora, e tem uma coisa que aqui não chega a aparecer no filme, mas que é muito interessante. O Cássio, quando eles estão planejando, vão matar, mata o Marco Antônio, o Brutus diz, não, nós não somos açougueiros. E o Cássio diz, mata o Marco Antônio, você não sabe o que é que ele é capaz. Não. E o Brutus, não, o Marco Antônio não vale nada. Ele gosta de esporte e de teatro. De maneira que, então, ele não é ninguém. Sem o César, ele não é ninguém. Então, o Cássio, em todas as discussões com o Brutus, ele pode estar coberto de razão. Ele cede ao Brutus, sempre. O dêmono dele, o diabo dele, é subordinado ao do Brutus. Então, sempre o Brutus, o ponto de vista do Brutus que acaba dominando, inclusive a batalha em Filipe, que o Cássio diz, não, vamos ficar quietos e deixa a turma do Marco Antônio vir para se cansar. não, nós vamos. Foi realmente indecisivo para eles perderem. O Marco Antônio sempre vai perder do Augusto César. Mesmo no final do Júlio César, ele diz, eu vou pela, você vai pela direita, a esquerda, eu vou pela direita. O Otávio diz assim, não, eu vou pela direita. Pronto, acabou. Não adianta o que vai refletir depois quando ele escreve Antônio Cleópatra. realmente, você vai ver o Marco Antônio sendo derrotado pelo Augusto César de novo. De maneira que essas coisas que, como é sabido, eu sou fã de Shakespeare, estou sempre, leia o Shakespeare, ele é ótimo. mas eu acho que realmente o que eu acho maravilhoso a respeito de Shakespeare é que eu já reli as peças várias vezes, mas não há uma única vez que eu releia as peças de Shakespeare sem de repente dizer, meu Deus, eu não tinha percebido isso antes. É impressionante a riqueza riqueza que você, quanto mais você lê, mais vai descobrindo. E eu acho que Shakespeare, para mim, a coisa que o faz mais excepcional é que ninguém pode ir ver uma peça de Shakespeare razoavelmente montada e diz, eu não entendi nada. Não, ele conta uma história muito clara sempre. depende de você, espectador, o que você traz para ver essa peça. Então, você pode entender a primeira camada, a primeira e a segunda, a primeira, a segunda, a terceira, quer dizer, você pode aproveitar o texto shakespeariano quanto mais você conhece ou conforme o que você busca, mas ninguém diz, eu não entendi a peça, porque ele sabe muito bem construir uma ação dramática e, com o essencial no teatro, é uma história contada por meio de uma ação, não de narração, como diz o Aristóteles. De maneira que... Bom, eu acho que é melhor deixar ele falar, porque eu estou falando demais. Mas é bom. está todo mundo querendo mais ouvir você, Bárbara, eu, inclusive. Estou aqui bastante intimidado nessa situação de ter o privilégio de conversar sobre um filme baseado em Shakespeare com a maior estudiosa de Shakespeare do Brasil e tenho até algumas perguntas que, ao longo aqui das anotações que eu preparei, eu queria colocar para você. Não sei se vocês, uma curiosidade, como carioca, sabem, mas essa peça, Júlio César, foi traduzida pelo Carlos Lacerda, quando era governador do Rio. Até é interessante se perguntar como é que ele teve tempo quando o governador traduziu uma peça. E ele deixou no livro o depoimento, que é um extenso testemunho, foi gravado no final da vida dele, ele deixou o depoimento de que ele traduziu essa peça não só porque ele tinha atração para o Shakespeare, ele era um homem que tinha, além de ter sido um grande orador, um político muito influente, ele tinha veleidade literária, tinha escrito contos, escrito peças, mas ele traduziu Júlio César porque ele, Lacerda, sentia que tinha uma identidade com o Brutus, e ele projetava a figura do César na figura do Getúlio Vargas. E, de fato, o paralelismo, pelo menos para mim, faz bastante sentido, tem bastante lógica. Agora, a tradução do Lacerda é uma tradução diletante, digamos, uma tradução realmente em prosa. A Bárbara fez essa tradução, como todas as outras, seguindo rigorosamente a métrica do Shakespeare, mesmo quando não tem rima, a gente está acostumado a associar a ideia de poesia e a ideia de rima, mesmo quando não tem rima, tem uma métrica muito rigorosa, até é uma questão que eu gostaria depois que você explicasse um pouco como é que é essa dificuldade de verter o sentido, o conteúdo, e, ao mesmo tempo, obedecendo a uma série de requisitos de métrica, de contagem de sílabas e tudo mais. Sobre o filme, eu gostaria de fazer duas observações bastante sumárias, talvez a gente possa desenvolver um pouco nos debates que deve haver em seguida. Eu li uma entrevista dos irmãos Taviani em que eles fazem tudo juntos, inclusive concedem entrevistas juntos, então é difícil saber que um diz o que o outro diz, um pensamento de uma dupla. E eles dizem que um dos objetivos do filme era o de mostrar a humanidade dos presidiários, que mesmo em uma situação extrema, como a de um presídio de segurança máxima, existe uma humanidade latente que o teatro, de alguma forma, fazia com que essa humanidade aflorasse. O diretor teatral, o Fábio Cavalli, que aparece encarnando sua própria persona no filme, ele é uma pessoa que se dedica a desenvolver montagens teatrais com presos em presídios italianos, e isso chegou ao conhecimento dos irmãos Taviani, que se interessaram pela experiência e resolveram filmar então uma dessas montagens, e o resultado é esse que vocês assistiram. Embora esses propósitos me pareçam muito humanitários e muito defensáveis, naturalmente, eu não consigo deixar de incluir o filme numa vertente que eu acho uma vertente muito poderosa, muito influente no cinema contemporâneo e na arte narrativa contemporânea em geral, romance, novela, conto, teatro, inclusive, e essa vertente é uma vertente de exaltação de uma certa cultura delinquencial, uma vertente que tem uma atitude um pouco assim reverencial em relação a essa cultura da bandidagem, da delinquência. Eu vejo nessa vertente uma certa estetização da violência, até em casos extremos, como, por exemplo, no cinema do Quentin Tarantino, eu vejo uma atitude quase que recreativa diante da violência, quase que divertida diante da violência. E acho que essa vertente está muito presente na arte contemporânea de modo geral. No nosso ambiente nacional, exemplos notórios ilustres já a essas alturas são filmes como Cidade de Deus, como Tropa de Elite. No ambiente internacional, o Quentin Tarantino, a meu ver, é só o cineasta que mais consuma, digamos, essa vertente, mas haveria N outros exemplos. Eu, pessoalmente, como é evidente, acredito que toda a sociedade civilizada deve assegurar uma latitude a mais ampla possível para a liberdade de expressão, inclusive para a liberdade de expressão artística, evidentemente. não acredito que a arte comporte dirigismo ou que a arte deva se limitar a oferecer lições de moral para o público e não acredito, evidentemente, que a obra de arte esteja ou possa estar sujeito a qualquer forma de censura. Mas eu acredito que a obra de arte está sujeita à crítica, sim. E eu acho que essa crítica, essa vertente que eu estou chamando para simplificar a destetização da violência, ainda está em grande medida por ser feita. Depois, na fase de debate, se houver interesse, poderia talvez falar alguma coisa sobre como, na minha opinião, esse tipo de arte emergiu com tanta força nas últimas décadas e quais são os motivos por trás disso. Esse fato de ele não fazer os conspiradores não dar essas razões pessoais não contribuam para isso que você está dizendo? Acho que com certeza, seguramente. É claro que, me parece que esse filme, se é que é admissível situá-lo dentro dessa vertente de estetização da violência ou de violência recreativa, é óbvio que esse filme se singulariza porque ele é um filme muito complexo, muito sofisticado, muito requintado. Não estou equiparando o filme que vocês acabaram de ver, é um filme do Tarantino, por exemplo, embora eu respeite muito o Tarantino como artista, como cineasta. Mas eu acho que, de alguma maneira, esse filme compartilha desse ambiente, dessa mentalidade, que é uma mentalidade de valorizar a cultura delinquencial. Posso comentar um pouco mais disso adiante, se for o caso. Essa seria a minha primeira observação. E a segunda observação, é que, evidentemente, o filme me parece muito bem-sucedido. Ele tem um impacto poderoso, tem um efeito perturbador. Eu acho que ele é uma experiência estética interessante, mais até do que uma experiência estética, talvez é uma experiência psicológica interessante, pelo que ele tem de ambivalente, de perturbador. Acho que é um filme muito conciso, muito simples, muito sóbrio e muito bem resolvido. E, para mim, pelo menos, gerou um impacto que, acho que a palavra perturbadora seria a que melhor definiria esse impacto. Mas a minha segunda observação diz respeito ao fato de que, normalmente, a gente associa o Shakespeare a uma forma de arte extremamente elevada, uma forma de arte clássica, consagrada. De fato, a maioria dos críticos considera que várias passagens do Shakespeare configuram a mais alta, mais elevada forma de poesia jamais escrita. O Shakespeare quase sempre tem muita penetração até filosófica no tratamento dos seus temas. Embora a gente saiba que esse Shakespeare nobre, elevado, clássico, é apenas, digamos, um clichê. Existe todo um outro lado do Shakespeare que tem o Shakespeare licencioso, tem muita obscenidade, tem muita baixaria, como a gente diria hoje nas peças do Shakespeare. Tem cenas, inclusive, de violência no Titus Andrônicos, por exemplo, que é uma violência tão crua que a gente seria chamado até a chamá-la de tarantinesca, para ficar na imagem do Quentin Tarantino. Então, o Shakespeare, evidentemente, é muito complexo e a capacidade de abranger tantos aspectos da realidade humana, social, nas suas peças é um dos aspectos que fazem dele um artista tão forte, tão influente até os dias de hoje. Mas eu diria que, em termos de imagem, a imagem de um Shakespeare elevado, nobre, uma poesia de altíssima qualidade, de certa maneira, contrasta muito com o que a gente está acostumado a pensar a respeito de um ambiente carcerário, que é um ambiente vil, é um ambiente degradado, é um ambiente de uma violência muito crua. E um dos aspectos mais interessantes para mim nesse filme é que, à medida em que eu fui assistindo, eu fui percebendo que, no fundo, os presidiários parecem estar bastante à vontade dentro daqueles papéis, porque os personagens do Shakespeare têm uma atitude de certa maneira criminal também. Eles agem muitas vezes como chefes de gangues. Às vezes, a gente está assistindo o filme e está vendo lá o Antônio, o Brutus, o Cássio, o Casca, mas eles, no fundo, estão agindo de uma maneira que não seria muito diferente da maneira pela qual agiriam chefes de gangue ou líderes de facções do crime na sua luta por poder, por prestígio, por dinheiro, por recursos, etc. Então, eu acho que a aproximação que o filme faz entre um ambiente, uma situação carcerária, presidiária, criminal, portanto, e uma peça do Shakespeare, o paradoxo ou a contradição vai se dissolvendo à medida em que surgem identidades até surpreendentes. Eu vejo muito esses líderes como chefes de facções de uma época em que a violência se sobrepunha a qualquer outro tipo de regra. Embora os romanos sejam precursores em muitos sentidos da ideia de direito, de Estado de Direito, de direitos humanos, embora os elisabetanos também possam ser vistos em alguma medida como precursores, sobretudo depois do período da vida do Shakespeare, no século XVII, precursores do que viria a seguir na história da humanidade em termos de consolidação de direitos e de regras impessoais que valessem para todos. Não obstante isso tudo, é evidente que os romanos do Plutarco e os romanos do Shakespeare, assim como os elisabetanos, viviam numa sociedade onde a violência era seguramente ainda muito maior do que a violência que existe na sociedade em que nós vivemos. Uma situação em que as regras eram desrespeitadas com uma facilidade muito maior ainda do que essa em que ocorre hoje. Mesmo em relação ao personagem do Brutus, aí eu teria talvez uma pequena nuance de divergência da Bárbara, embora ele seja evidentemente um homem apegado aos princípios e um homem que trai a própria amizade que ele tinha em relação ao Júlio César em nome dos princípios. A atitude dele, inclusive, me faz lembrar uma famosa frase atribuída ao De Gaulle, segundo a qual a ingratidão é um dever do estadista. O Brutus age um pouco nesse diapasão. No entanto, eu acho que no subtexto da peça, pelo menos eu consigo vislumbrar várias indicações de que o Brutus age também em muita medida, em alguma medida movido pela vaidade. Os conspiradores procuram incensar ao máximo a vaidade dele de forma a ganhá-lo para a causa. E eu fico me perguntando se por acaso o Brutus tivesse ganhado a batalha em Filipe, se o Brutus não se tornaria um tirano ele próprio, um ditador ele próprio, como o Marco Antônio se tornou e como logo em seguida o Otávio Augusto ao derrotar o Marco Antônio se tornaria também. Eu vejo muito como chefes de gangues e a violência como um valor predominante, seja na peça do Shakespeare, seja no filme dos Taviani. Como indicações iniciais para estimular o debate, era isso que eu tinha trazido aqui e queria que a Bárbara continuasse. Acho que estamos todos interessados em ouvir o Bárbara. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre esse trabalho da tradução. Não, eu queria achar que o que você disse a respeito do Brutus e eu acho que, de certa maneira, eu acho que ele era um pouco ingênuo também, de maneira que ele que está convencido de que deve condenar o César porque o César era aberto à bajulação, etc., etc., cai exatamente porque todo mundo diz você é sério, você é um exemplo, você não sei, então ele acaba tão vulnerável à bajulação quanto o Júlio César. Mas eu acho que é a partir de uma certa ingenuidade política que realmente ele fica, eu acho que ele talvez, é o tal negócio, o Marco Antônio era muito popular porque era um general muito popular porque as tropas sabiam que na hora do aperto ele ficava ao lado dos soldados, passava fome, se fosse necessário, de maneira que é, eu acho que o Marco Antônio com todos os defeitos que ele tem, era uma figura mais popular e o Brutus não, ele é um intelectual de gabinete, como se dizia antigamente, quer dizer, eu acho que o problema dele é que fiquem isolados. E o Brutus lembra muito o próprio Coriolano, eles são personagens, ao meu ver, psicologicamente semelhantes. É, mas o Coriolano é mais rígido. Mais rígido ainda. Eu tenho uma teoria que acho que é só minha sobre o Coriolano. Eu acho que, eu acho que, porque o Coriolano supostamente faz tudo o que um bom romano deve fazer. Mas o que eu acho é que o pai dele morreu quando ele era menino. E eu acho que grande parte do problema de como o Coriolano, o que ele é, é porque ele foi criado pela mãe, pela volúmia que quis ensinar a ele comportamento viril. Então, em primeiro lugar, ela não sabe como é. Em segundo lugar, ela privou o filho da parte da contribuição materna. Porque, no fim, é ela que pede a ele para entregar o romano. Quer dizer, ele desarma na hora que ele vê a mãe pedir isso. Porque ele passou a vida fazendo o que a mãe tinha dito a ele que era certo. E ela, sem a vivência da vida militar viril, etc., instilou aquilo. Ele ficou de tal maneira inflexível que acabou com a vida dele. Porque ele... O Shakespeare não dá nada. Ele faz coisas fantásticas. Essa incapacidade do Coriolano para a flexibilidade política não precisa nem corrupção, mas tem que ser. Tem que saber conversar, né? Ele é tão vidrado na sua carreira militar, no que ele fez na vida, que quando ele vai ser... É candidato a cônsul. Ele está a caminho do lugar onde ele vai ser votado ou não. Ele só faz uma coisa, pedir notícias da batalha. Ele não fala uma vez sobre uma responsabilidade civil. Ele só fala em termos militares. é uma coisa... Quer dizer, o... Bom, o personagem é muito bem armado sobre esse aspecto. E ele, então, ele vira aquele modelinho que a mãe ensinou. Mas eu estou convencido de que foi isso, que o pai morreu e a mãe é que ensina. E na metáfora do Carlos Lacerda, no meu entendimento, pelo menos, o Marco Antônio estaria para o César mais ou menos como João Goulart para o Getúlio Vargas. Há um paralelismo também aí. É, eu acho que tem... Acho que é uma boa. Mas o... É porque o... Bom, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho sobre o negócio da tradução. Isso. Eu acho que é terrível, porque com as perguntas... Muita gente quer saber, mas o que você fez? Como é que eu disse? Não sei, eu sentei e fiz. principalmente porque eu ensinava a história do teatro e, quando chegava na hora de falar sobre Shakespeare, não tinha uma tradução para poder... Então, a primeira coisa que eu pedi para a minha mãe, que fez o Hamlet, que é uma tradução maravilhosa, e fez o Ricardo III, mas minha mãe morreu muito cedo e eu fiquei sem traduções mais para falar. E daí eu comecei a fazer. Eu acho que a coisa, o que mais me ajudou, vamos dizer, na tradução, foi o hábito de ler Shakespeare. Quer dizer, de ler constantemente. De maneira que o ritmo, a ideia do ritmo, porque todo mundo diz assim, ah, não, porque o pentâmetro iâmbico é uma coisa, sei lá, é um decassílabo. Ah, não se usa decassílabo e camões. De cada maneira que... Mas o que eu acho que para mim... Como que é exatamente, Barba? São dez sílabas por verso? Dez sílabas por verso. Tem que ser forte, fraco, forte, fraco, e tem três ênfases. Explica para a gente como é. O pentâmetro iâmbico são cinco pés iâmbicos. Forte, fraco, forte, fraco, forte. To be or not to be is the question. Então, isso tem uma melodia em inglês. O maior pavor é cair no ritmo em inglês na hora que quer escrever português. Compreende? Porque eu mantive dez sílabas, mas a música tem que ser a da nossa língua. Eu sempre... Eu acho que tradução, o máximo que a gente faz é o equivalente mais próximo possível. E na obra de Shakespeare há uma série de coisas absolutamente impossíveis de traduzir, porque eles estavam encantados com o que a língua podia fazer e fazem brincadeiras com a língua. A palavra tem dois sentidos, então é assim ou é assim. Não há maneira, sendo com o coveiro no Hamlet, por exemplo, ele pergunta quem é, de quem é a cova, não sei o quê, é minha. Ah, it's your... you lie on it. Não há maneira de encontrar uma palavra em português que queira dizer jazer e mentir. Mas em inglês há, to lie, é as duas coisas. Maneira que esses, como é que se chama, trocadilhos são a maldição. Não há nada... No fim, a gente fecha os olhos e opta por uma leitura. Aqui me pareceu que se fosse a mais adequada naquele momento. Mas confesso que nos trocadilhos, geralmente, é absolutamente impossível encontrar uma solução integralmente satisfatória. só uma curiosidade, como é que você traduziu o Corveiro? Ah, não fui eu que traduzi, foi minha mãe. Ficou mais... Você mentiu, ficou mais em torno da mentira, mas você já acha, mas compreende, mas se perdeu essa ideia do... do trocadilho, ficou perdida. E eu compreendo que ela fez assim, porque não há maneira de você fazer de outra maneira. Não há uma coisa... mas uma das grandes dificuldades é que o inglês é uma língua muito mais compacta do que o português. Então, quando eu comecei a ideia de fazer nas mesmas dez sílabas que compõem o pentâmeno quiâmico, realmente, foi uma dificuldade. E os sonetos? Os sonetos são diabólicos, de maneira que... Porque são... Como é? Em 14 anos, porque não é como o soneto camoniano ou petraquiano. São três quadras e um disco no final. Mas o soneto, não, é sempre a compactação de um pensamento em 14 versos. Amassar o português, até pode dizer o que o inglês diz, nas mesmas 14 versos, é realmente uma coisa horrorosa. Mas eu, até hoje, só consegui traduzir mais que 14 ou 15, uma coisa assim. Então, de vez em quando, eu digo assim, ah, será que eu vou tentar? Mas eu começo a ler e são tão difíceis que eu me acovardo. o máximo que eu posso dizer é que muitas e muitas vezes eu dizia alto em português para sentir a música. O que, aliás, eu faço com a tradução de qualquer coisa para teatro. Porque em teatro, aquilo está escrito, mas é para ser dito. de maneira que tem que, o som tem que sair certo. Então, eu muitas vezes, com a tradução de Shakespeare, eu fazia isso, eu dizia em português para ver como é que consegue fluir. É claro que deve haver muitos casos que eu não consegui, a coisa não fica tão bem, mas a intenção foi sempre a de encontrar a música em português que é diferente da inglesa. mas realmente o que eu posso dizer? Que a minha mais forte preocupação na tradução foi a de servir Shakespeare. Quer dizer, tentar fazer uma coisa que aproximar, porque antigamente, eu me lembro, no século XVIII, quando eu era jovem, os professores gostavam de dizer, não, isto é muito difícil, eu entendo, mas você não vai entender. E eu acho que o que você estava dizendo a respeito a essa ideia de um Shakespeare é produto de um trabalho feito por algumas pessoas, assim, não, olha, é muito difícil, eu entendo, mas você não vai entender, eu acho isso horrível. Eu fico dizendo a todo mundo, vai entender sim, leia, porque vai entender. quer dizer, ele é um autor que escreveu para o palco. Ele e mulher são as duas mais altas representações do que um autor pode fazer sendo ele mesmo um ator. Mas ele sabe o que acontece no palco, sabe o que vai funcionar, sabe como é que chega ao público com uma ação em cena. De maneira que eu acho que eu sempre digo esquece a assinatura, vê se a peça é boa, porque realmente não é ler aquilo porque é Shakespeare, ler porque as peças são muito boas. e realmente cada ação representa uma ideia que você vai descobrindo. As grandes tragédias no Hamlet, no Macbeth, no Lear, São Reis, o Otelo não, mas ele é o comandante supremo na ilha. De maneira que ele está com um poder total naquela ilha também. De maneira que eu acho que eu digo isso, sempre vou repetir mais uma vez sobre o Otelo, que é uma peça que eu adoro. Já foi dito a respeito do Otelo, que não é a melhor peça de Shakespeare, mas é a mais bem escrita. Quer dizer, em matéria de estrutura dramática, ela é realmente uma coisa fantástica. mas o que eu sinto, por exemplo, a respeito do Otelo, a minha solidariedade com o Otelo, é porque eu acho que ele não se suicida, eu acho que ele se executa, eu acho que ele foi implacável com o Cássio, não quis saber se estava bêbado, por quê? Ele não dá a chance de explicação, ele condena o Cássio, condena a desdêmona também sem investigar, conta dela. Quando ele se dá conta do que ele fez, ele se condena, porque acha que ele não pode mais viver, uma pessoa que faz o que ele fez, não pode viver, mas eu acho que ele se executa, em função das mesmas ideias, das mesmas convicções que ele tinha. Aliás, uma coisa que eu acho interessante no Otelo, é que eu acho que a entrada, a primeira entrada do Otelo, é provavelmente a entrada mais imponente e erática, majestosa que se possa imaginar, que é muito importante porque a peça começou com o Iago dizendo horrores dele. Então, depois que se ouviu aquilo tudo, quando entra ele, o público tem que, de saída, ver, não, espera aí, não é bem assim, tem que ser outra coisa. mas isso... E essa é uma cena muito sintética, porque na mesma cena ele é nomeado comandante da tropa de Veneza e o problema do casamento é resolvido. Vai chegar... O Dodd manda ele casar com a moça. Dá direito de casar com a moça. Já casou, não é? Mas o que acontece, pensando bem, esses pequenos detalhes que a mim fazem, mostram a riqueza do Shakespeare. pode dizer, não, o que é bobagem, ele acredita em Iago, então ele diz assim. Mas, na cena no Senado, be careful, amor, o pai da desdêmona diz a ele, cuidado, se ela enganou a mim, pode enganar você. Quer dizer, essa possibilidade, de uma traição foi posta pelo pai dela na segunda cena da peça, quando sabe do casamento. Maneira que, eu acho que isso é um detalhe Shakespeareando... Ele sempre telegrafa muito, como se diz na gíria teatral. Ele avisa o que vai, ele vai plantando sementes. Por exemplo, Júlio César, logo na primeira cena, ele mostra a inconstância da turba. Como a turba vai para um lado, tinha reverenciado Pompeu e agora reverencia César. Essa é a primeira cena da peça. Não me lembro se aparece no filme, mas é a primeira cena da peça. É maravilhosa, aquela cena... Mas o que eu acho que é uma coisa também importante na média da estrutura de Shakespeare é que ele não gosta, ele não é moralizante, ele, no fim, não dá um recado final. Se ele quer criticar um comportamento, ele faz o inverso. isso já até no primeiro Henrique VI, o duque da Borgonha chega para o o nome dele, agora esqueci o nome, o comandante inglês, Cabot, Cabot, não, o nome pareceu assim. Ah, eu sou seu amigo, que maravilha, papapá, papapá, Então, essa lealdade e amizade é enfatizada muito, muito, muito. Na cena seguinte, a Jonathan diz para ele, puxa, você está contra o senhor, ele muda de lado. Então, você é que tem que fazer a crítica para você ver como ele se comportou aqui e como ele se comportou a seguinte. Ele prefere sempre que a ação dê o motivo para a plateia ler o seu espetáculo e entender o que ele quer dizer com as suas cenas. Eu ia perguntar alguma coisa também sobre as figuras de linguagem. O Shakespeare é um tesouro de figuras de linguagem, de metáforos. Cada peça tem pelo menos duas ou três que fizeram longa carreira, foram glosadas, repetidas, até se incorporarem. Tem uma lista das que viraram título de livro. Ah, é? São mais de cem. Nessa peça, pelo menos uma é muito famosa, que é o Ovo da Serpente, que depois foi muito usada em relação ao nazismo. Não sei se você gostaria de falar um pouco sobre o Ovo da Serpente e outras figuras de linguagem memoráveis, que nos acompanham até hoje. Bom, há certas expressões que ficaram na língua inglesa, mas tem coisas maravilhosas, como no Júlio César, there is a tide in the affairs of man, quer dizer, que você, which taken, até o livro da Ágatha Christie é tirado dessa frase, quer dizer, que há um certo momento no qual você tem que agir naquele momento. E tem um Oficial que nós não usamos, mas em inglês eles usam mais salad days. A Cleópatra se refere junto à juventude dela nos seus dias de salada, porque ela é verde. Então, mais salad days. E eles usam em inglês até hoje. O número de frases que continuam. Nessa peça, no filme, acho que a frase mais famosa é o Atetudo Brutus, que não está no Plutarco. Eu fui verificar, quase tudo está no original do Plutarco, mas essa frase não está, foi a invenção dele. Foi a invenção dele. E os discursos também não estão no Plutarco. O teor dos discursos, não, mas menciona que o discurso do Marco Antônio virou a... Ele diz que o Brutus foi mais romano e o Marco Antônio mais asiático no seu estilo. mas aí ele cria esses dois discursos. Mas tem uma série de detalhes que estão já no Plutarco. Impressionante. Por exemplo, que o César não ouve de um ouvido, isso está no Plutarco. Ou o poeta Sina que foi assassinado por engano pela massa está no Plutarco, enganou o nome. É poeta, mas não mata pelos maus versos. Isso. Realmente, há uma riqueza... Aliás, é uma coisa que eu quero reclamar de público, eu não sei de quem é a tradução que diz que o Horácio fala há mais coisas entre o Senhor e a Terra do que na nossa van filosofia. Esse van só existe na tradução. Em inglês, que existe na nossa filosofia. Então, cada vez que botam o van, eu fico... Deve ter sido algum tradutor que precisava do van para formar as dez sílabas. Agora, há uma coisa que eu tenho que falar sobre tradução. Foi publicado em português uma tradução de um livro do Shapiro chamado 1599, um ano na vida de Shakespeare. O número de erros na tradução. No Ricardo II, ele fala de quando o Bolingbroke passou pela multidão, bareheaded, quer dizer, sem chapéu, tirou o chapéu para... Ele passou calvo. O bareheaded virou calvo. E tem uma tradução que não é de Shakespeare, é um poema que fala sobre natureza, sobre isso, sobre aquilo. Então, eu não me lembro qual é a Lévia, mas é uma coisa bem sobre a natureza, a beleza, isso aqui. Traço, vassouras e freio. Traço, e aí continua. Aí eu faço arqueologia, eu começo a ver que diabo será isso. Então, broom, é vassoura, mas é uma flor. Obviamente, o tradutor nem reparou que não fazia sentido falar de vassoura ali. E freio, break, é freio, mas é um gramíneo também. A maneira é que, então, você está falando das rosas, blá, 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 vassoura e freio. Mas eu não entendo, será que ninguém percebeu? É uma coisa terrível. é o ano dessa peça, não é? É, 1599. É, é o ano. O Júlio César foi a peça que inaugurou o Globe Theater, o famoso Globe Theater, porque o Shakespeare começou a escrever, bom, ninguém sabe as primeiras peças, para onde foram, possivelmente, para a companhia do Conde de Pembroke, que acabou com, quando a peste fechou os teatros entre 1592 e 94, muitas companhias apareceram. E os Burbages, que eram os chefes da companhia para o qual o Shakespeare vai escrever depois, compraram o acervo das peças. Ah, uma coisa que é preciso ser dita. Todos aqueles que querem dizer que o Shakespeare foi outra pessoa, não foi ele, há mais de 50 candidatos, não pense que só um ou dois, não, há mais de 50 candidatos. Mas o que acontece é que, meu Deus, o que é que eu converso? Agora já não sei o que é que eu ia falar. Ah, não sei, ele ia falar sobre o caso de acharem que ele era outra pessoa, não me lembro mais do que. se eu me lembrar, eu conto. Em relação ao acervo. Ah, ao acervo, exatamente. As pessoas que dizem que, não é? Dizem assim, não, não era dele. No testamento, ele não deixa as peças para ninguém. O que acontece é que, no período elizabetano, o autor escrevia uma peça e ia de porta em porta para vender a sua peça. e vendia por um preço X, a partir daquele momento, a peça pertencia à companhia à qual ele não tinha mais direito nenhum. Não havia direitos autorais naquele tempo, a não ser isso. Vendia e acabou. Inclusive, os textos eram a maior riqueza das companhias. eles não eram a favor da publicação das peças, porque direito de publicação ainda havia alguns, mas quem tivesse um texto podia montar a peça na hora que quisesse. E daí vem as várias peças que chamam de pirateadas, etc., porque sempre havia um ator mal pago passando fome que ia e ditava o que ele lembrava. Os erros são fantásticos. Tem uma coisa que... Tem um detalhe de uma edição do que o Rei Lear que se sabe que foi transmitida por ouvido de Tark, porque, a certa altura, é dito a dog's obeyed in office. Um cão é obedecido quando tem um posto. Então, a dog is obeyed in tem um cargo, não é isso? Aí, está escrito a dog so obeyed in office. O que não quer dizer nada? Assim pediu o cão quando ocupava o cargo. Quer dizer, então, a gente sabe que o cara ouviu o ditado a dog so obeyed in office. a gente escreveu o que ele achou que era de ouvido. De maneira que há essas milhões de diferenças e traduções e de edições, a primeira edição das obras completas de Shakespeare de 1623, durante muito tempo foi considerada a fonte principal, a única que era digna de confiança para os textos, etc. Isso é a história maravilhosa da biblioteca Folger em Washington. Seu Folger, como eu digo, na universidade, leu que havia variantes no texto de Shakespeare. Ficou revoltado, não sabia por que que podia. E nisso ele ficou. Finalmente, ele resolveu que ia saber por quê. Então, quando ele resolveu lidar com scholars para fazer a procura, disse, não, o que é bom, o dinheirinho dele vinha de petróleo e estradas de ferro. Então, havia imposto de renda naquele tempo. Comprou, 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 a biblioteca Folger tem 82 cópias do primeiro folho, sendo que só existem 120, só restaram das 1.200 a 120. Aí, disseram, não, não, alguns dos volumes em corte são ótimos, tem melhores do que o folho. Comprou, 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 comprou. Mas, olha aqui, você não pode compreender Shakespeare se não conhecer os autores da época. Comprou, comprou, comprou tudo? Não, mas você precisa saber como era a Inglaterra naquele tempo. Comprou tudo? Não, mas é preciso saber com que países a Inglaterra tinha lá. Comprou tudo. E o resultado é a biblioteca de Folger em Washington, que é maravilhosa. E ele, no fim, ainda deu 10 milhões de dólares para construir o prédio. E morreu antes da inauguração. Isso é que é triste. Mas, mas o Charlton Hinman tem um livro que tem o quê? 20, 30 anos, não, é 30, 40 anos, chamado The Printing and Proof Reading of the First Folio. E ele descobriu uma coisa maravilhosa. Todo mundo pensava que era impresso um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele descobriu que não pegavam uma peça, uma folha grande, dobrava em dois. Não é isso? Então, juntava. Eles começavam a imprimir, eles tinham uma forma com duas páginas. Começava a imprimir na quinta e sexta, na sexta e sétima, depois a quinta e a oitava, depois a quarta e a nona. Então, eles começaram a ver que os erros, chamados erros de eco, quando o compositor punha a palavra errada porque era parecida com a outra, podia dar eco para trás também por causa das coisas. E tem uma coisa maravilhosa, você lendo, vendo o primeiro folho que tem facsímile, a quantidade de texto para uma determinada página era calculada no famoso olhômetro. Às vezes, pegavam texto pouco demais. Aí tem florzinha, separado, não sei o quê. Às vezes, era demais. Aperta, aperta, a página é coberta assim. E um dos compositores, o Charlton Riemann identificou cinco compositores diferentes que trabalharam no First Folio, e tem um que não tinha dúvida, cortava dois versos e inventava. Inventava rimas para acabar a pena, o que quisesse. Mas esse é um deles, compreende? Tinha um que era aprendiz, então ele não apertava direito as caixas com as letras, então o S escorrega para outra palavra, é uma série de coisas assim. Então, essas coisas, o mundo de estudo shakesperiano é uma coisa aterradora. Ainda há pouco tempo, não sei agora, quando está, há pouco tempo, são publicados por ano, já eram publicados por ano cinco mil títulos entre livros e artigos. Quem é que pode estar em dia com a bibliografia shakesperiana? Ninguém. Agora, eu acho que, inclusive, o famoso ditado do publish or perish, que tem muita bobagem ultimamente escrita, porque é preciso publicar, é preciso publicar. Realmente, a coisa melhor que eu já ouvi em matéria, eu li no jornal um dia, saiu aqui uma notíciazinha, eu não devia ter guardado, alguém tinha descoberto que Shakespeare, na realidade, era um espião belga. Olha, realmente, aí, é uma coisa estarcedora, não é? uma maneira que acontecem coisas terríveis. Então, não sei, vamos falar mais. Flávio, como é a dinâmica? Vamos começar com perguntas. Eu estou me sentindo na Grêta Gabo, não me toca a TV. Eu até estava conversando um pouco antes com o Otávio e queria te perguntar isso, me deu curiosidade de perguntar. se você não acha que no Júlio César, depois dos discursos fúnebres, a peça afrouxa muito. Quer dizer, as cenas de batalha são um pouco mais confusas. Quer dizer, às vezes a sensação que dá é que ele perdeu um grande final. Está certo? E foi, e espichou a peça e ela ficou incumpridada e inchada. Mas é porque a estrutura da peça é muito interessante, porque o Júlio César não é o protagonista. quer dizer, mas ele merece o nome, porque a peça é dividida em duas partes. Uma parte que vai do começo até a morte do César e a outra da morte do César até o fim. Então, o que ele mostra é que na primeira parte havia uma coerência de ação entre os conspiradores e não da parte, vamos dizer, que seria do César. Aí, quando passa na segunda parte, a parte do César é que está coerente e ele mostra justamente esse esfacelamento do movimento dos conspiradores, porque é outro negócio e, de repente, ninguém achou bonito o que eles tinham feito e eles ficaram sem um plano B. Quer dizer, o Brutus faz aquele discurso maravilhoso, todo mundo diz que ele seja César, é uma das ironias, mas, quando o Marco Antônio fala, acaba e a segunda parte da peça é exatamente o espelho da primeira de representar a desagregação dos conspiradores e a coesão do partido do César. É isso que você sente, que realmente eles estão esfacelados. Acho que já chega. Desculpe, eu falei demais. Eu falei demais. Foi ótimo. Muito bom. Muito bom. Parabéns.